A plataforma online refere a facilitar a informação acessível para a Oficial Proteção Labaric, para o serviço e a área de proteção labaric no público em geral. Arjunto, representante Unicef, Scott Wodry Hateteng, a plataforma online COVID-19 composta por matéria ou enguim para o serviço e a área de proteção labaric, mas vejamos matéria importante para a ajuda e na amansira a total matam para o amansira. Esta plataforma é realmente uma oportunidade de fazer a informação mais acessível para o público, como a Oficial Proteção Labaric, o serviço e a área de proteção labaric no público em geral. A plataforma online é composta por materiais e conhecimentos para o serviço e a área de proteção labaric, mas vejamos matéria e a ajuda e na amansira a total matam para o amansira, não compreende o risco de risco de risco de risco, mas a gente não responde o risco de risco de risco. Para as famílias, para melhorar a parente, mas também para entender os riscos de risco de risco e ação de risco de risco. A Comissária da Comissão Direito Labaric de Noura Granadero Hateteng, a plataforma online ajuda a ter o serviço e a área de proteção labaric, não é a Comissão Direito Labaric no inamansira, onde a matéria baratilheta liga ao assunto de proteção labaric. A matéria é que é a plataforma online, pelo apoio que temos no serviço social, a matéria precisa de matéria para o apoio para o serviço, não é a amansira, não é a instituição, não é a informação que liga para o direito labaric. não é a vantagem, mas precisa de conexão à internet. A gente tem o Timor-Leste, a linha da Neve, mas a gente se sente sobre a internet. A gente espera o lançamento da internet. A gente espera o apoio para o Unicef, para o apoio para o Unicef, para continuar com a assistência e desenvolve o sistema de informação e proteção labaric, que a base de dados está no caso união, onde ele resolve o problema relacionado com dados. Felicita, Boazes, Oswaldo Amaral, de Emen.